Vamos! Vamos! Eu quero Que não vejo de um bocote O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Tuação semido Como eu quero Cheiro de álcool chegando Estrasando seu doce Então somente A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, bola em casa Oh, bola em casa Oh, bola em casa E é o jeito que a gente não vai Oh, bola em casa Oh, bola em casa E é o jeito que a gente é Oh, bola em casa E é o jeito que a gente não vai Oh, bola em casa Oh, bola em casa E a minha frente se eu cruzar O mais velho do corpo me acertei Vou fazer o que disse, te chamar No começo do sonho acontecer Vamos ver nos tocarem lá no céu O universo vai todo esclarecer Pelo estrelas orando em carro a céu Testemunha só foi eu e você Mas as tiras do nosso coração Se acalmando depois a explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor As noites sabem quando eu te esperei Não conto pra ninguém Na luz da vida Ele vai chorar Se você é real Porque você é alguém Você é uma mulher de amor Quando o sol se prepara pra nascer O universo adoro sem você Espera de organizar o céu Testemunha o amor, eu e você É a partida do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor O universo adoro sem você Eu tinha um дети tanto na hora de fazer A emoção no ren actual não tinhazinho E na guitarra me tinha que acabar Eu tenho mais gosta Assim, a minha carinha, é a이가 nossa Se o sin Pascal estava me Planet E nesta realidade, eu tô imaginando Eu tô conhecido überhaupt o mundo Eu tenho mais digo Assim, a minha carinha, é aика nossa Se você ganha calor e imavel Ou você sabe.. Não vai acabar A mulher é pra cá Não consegui acabar amando Se nem fazer com a colina de de novo Não pode me ajudar Não vai acabar de comigo Não pode nem acabar A mulher é pra cá Não consegui acabar amando Se nem faz isso Não consegui acabar com a colina de novo Não tô valendo nada, a minha carne é fraca-costa Se você acaba me matando, ele faz medo que eu tô imaginando Não tô valendo nada, a minha carne é fraca-costa Se você acaba me matando, ele faz medo que eu tô imaginando Se você acaba me matando, ele faz medo que eu tô imaginando Ela é de sério, cheia de segredos, preocupado, sabe, cheio de reféns Toda noite cai na farra, ele toca o teu cor E essa faculdade não vai errar e vem se divertir E ela só nos livros se vivia e confusa a dor Tem que iria, que iria bela, que iria bela, que iria bela Por marinha, que iria bela, que iria bela Pelo casal Hoje ela frequenta o mar da faculdade Falada sempre a beija, os planos da cidade Ele é romântico, filme de ferro A bela e o vela, isso que é amor Hoje ela frequenta o mar da faculdade Falada sempre a beija, os planos da cidade Ele é romântico, filme de ferro A bela e o vela, isso que é amor Quem iria, que iria bela, que iria bela Por marinha, que iria bela Pelo casal Hoje ela frequenta o mar da faculdade Falada sempre a beija, os planos da cidade Ele é romântico, filme de ferro A bela e o vela, isso que é amor Hoje ela frequenta o mar da faculdade Falada sempre a beija, os planos da cidade Ele é romântico, filme de ferro A bela e o vela, isso que é amor A bela e o vela, isso que é amor A bela e o vela, isso que é amor A bela e o vela, isso que é amor Música 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 Fizemos a combinação, no pagode ela não vai morrer Pega isso, pega! Dava no passado, eu fui ela de cor Dava no primeiro, eu fui ela de cumbum Dava no segundo, eu fui ela de capítulo Não tem amor de pinão, não joga peteca Os famosos a minixaram, não tem divina A merida dos meus olhos, não tem boneca A palá no meu revólver, não tem açúcar No cano da cara, sim, mas não põe a dozeira A porta do parafuso e caderno fria Na casa do pão de barro não tem gozeira Eu fui na cena tomar um pingão Eu comprei a roupa e eu comprei quebrou Eu comprei açúcar, eu comprei canela Eu comprei o chicote pra bater em mel Vou comprar um vestido pra mulherado O poder é pão e não custa nada Na parte da frente, o pano também Na parte da rete também Eu comprei a roupa e eu comprei Eu comprei a roupa e eu comprei quebrou A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Você pode, te amo, você tenta me virar, voltar, pra gente ser feliz A gente sofreu, mas hoje, você destruiu comigo a sua história Me ajudou, construiu a mim, hoje, mais do que nunca, somos dois E a nossa amizade é o que nos prende Viva todo o seu mundo, viva toda a liberdade E quando a hora chegar, volta, nossa voz tá acima das coisas Viva todo o seu mundo, vá dizer que o tempo não parou naquele momento Eu espero com você, o tempo foi, nós vamos te ajudar tudo Mais uma vez Tenho com a certeza de que você pode ir, que eu não vou a certeza que vai voltar, pra gente ser feliz Você se liga, você destruiu as mães, você se liga comigo a sua história Me ajudou, construiu a mim, hoje, mais do que nunca, somos dois Vai dizer que o tempo não parou naquele momento Eu espero com você, o tempo que for, nós vamos ficar juntos, ficar juntos Mais uma vez É isso aí, legal Música 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 Música